Do Corinthians, algo que no Campeonato Brasileiro não acontece há quatro rodadas. A gente fala ao vivo aqui da Arena Corinthians, Michele, onde os portões ainda não foram abertos, mas daqui a pouco serão e o Corinthians entrará em campo pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, como vocês disseram aí no estúdio na Avenida Paulista. O técnico Fábio Carilli, que assumiu o Corinthians após a saída de Cristóvão Borges, segue até o final da temporada, deve escalar o mesmo time que perdeu no final de semana, aqui mesmo na Arena, para o Fluminense, por 1x0, com Walter no gol. Cássio se machucou no aquecimento, ontem acompanhamos o treinamento lá no CT Joaquim Grava, ele foi a campo, mas voltou a sentir dores no ombro, foi cortado, Walter segue como titular. O Endel, na lateral esquerda, também fica de fora, Guilherme Arana permanece na equipe titular. Wilson e também Guilherme ficam no departamento médico, são desfalques para o técnico Fábio Carilli, que vai acertando a equipe para a disputa da Copa do Brasil. O Corinthians que aposta todas as fichas neste torneio na Copa do Brasil, até porque o Campeonato Brasileiro não vem bem, vem apenas na sétima colocação, o mesmo acontece com o Cruzeiro, que é 17º, está na zona de rebaixamento, portanto, a chance de salvar o segundo semestre e a temporada de 2016 é este título da Copa do Brasil. E é sobre isso que o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, fala, sobre a expectativa do jogo, sobre a responsabilidade do Corinthians na Copa do Brasil e sobre o encontro com o Mano Menezes. Ele foi auxiliar do Mano aqui no Corinthians, tem uma grande amizade com o técnico do Cruzeiro. É pela Copa do Brasil que a gente tem a oportunidade de ser campeão e pelo Campeonato Brasileiro a busca ainda é para ficar entre os quatro, quem sabe até entre os cinco, se um desses times que estão na frente for campeões da Copa do Brasil. Mas é cada dia, cada jogo, na Copa do Brasil, depois nós voltamos a pensar no Campeonato Brasileiro. Mas é, em relação a título, sim, só pela Copa do Brasil. E a respeito do Mano, eu tenho uma gratidão eterna, tanto pelo Mano como pelo Sidney, que abriram as portas aqui do Corinthians para mim. Joguei com o Sidney no Paraná Clube por três anos, depois, em 2007, fiz estágio com eles no Grêmio, foi aí que eu conheci o Mano, e em 2009 eles abriram a porta aqui. Sempre, muito grato, sempre falo isso, principalmente para o Sidney, que é quem eu falo mais, mas agora nós somos adversários, não inimigos. Adversários que se enfrentam às 9h45 da noite aqui em Itaquera. Corinthians e Cruzeiro pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Do lado do Cruzeiro, os jogadores seguem apreensivos em busca de um resultado positivo. A campanha no Brasileirão não é boa, mas eles acreditam que possam reverter este resultado.